Não, com certeza, porque o que acontece, a gente não teve essa oportunidade, eu, por exemplo, eu fiquei 15 anos sem lutar, entendeu? Do meu primeiro vale tudo, até o do lutar, depois eu fiquei 15 anos, entendeu? Uma que ninguém queria lutar, uma que sempre quem organizava os vale tudo era o pessoal do jiu-jitsu. Como começou a apresentar um lutador de pedreira, uns adversários, né, pra eles, não era mais interessante fazer vale tudo, promover os eventos, entendeu? Então foi do promover depois, foi do desafio valido, valido, com aquela coisa toda que começou a surgir hoje. Então não era interessante, porque você lutava no amador. Você ajudou, Lu, Júlio, Abac Development? Tu tem na Luteira na Wamada do Crepoco Humana? Capoeira de Elite? E olha, olha, na minha época o Mano não tinha essa proporcionalidade que tem na tua época, né. Tu pegou patrocínio, pegou, entendeu? Pegou uma coisa que melhorou muito esporte. Não tinha monopólio, tanto monopólio do esporte, nas federações, entendeu? Porque na minha época tinha, entendeu? Quem ia era o filho, era o sobrinho, era o melhor amigo, entendeu? Disputar campeonato no exterior, fora do país, entendeu? Só quem tinha sapatilha, o resto era o apadrinhado, tá entendendo? Sei bem essa história, sei bem essa história toda. Por exemplo, se tu poderia até ganhar uma competição, mas se tu não fosse apadrinhar, não saia só foto, só saia seu nome, no jornal e na revista, tá entendendo? Então tinha umas coisas que eram muito complicadas, né, cara? Mesmo que você tivesse qualidade, era difícil. Às vezes eu fico falando. E não só, uma coisa que eu vou falar pra você, o Zulu, porra, é um cara que é evidente, né? Não só da gente ser negro, né? A dificuldade é dobrada, né? Tá entendendo? Com certeza. Se fosse bonitão de olhos claros, seria mais fácil. Tá entendendo? Sei bem como é. Com certeza. Agora não queira, pro negão tudo é mais difícil, né? Entendeu o que acontece? Pra você ser reconhecido, ser bom, e ser destaque em alguma coisa, é porque tu comeu, tu fez o bom cinco vezes. Com certeza. Verdade, verdade. Entendeu? Então, galera, é tudo isso que acontecia, né? Eu, 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 eu treinei com essa esfera brava da antiga, eu treinei com quase todos, entendeu? Sair na porrada com todos eles. Por isso que o vagabundo não tem que falar comigo, não tem que falar nada, entendeu? Eu visitava a academia, o vagabundo me convidava na segunda, na terra só tava lá na academia do cara pra treinar, entendeu? Aparece lá na academia, o vagabundo pensava que eu não ia. Eu perguntava qual era o horário do treino, na terça, dez minutos antes de começar, eu tava lá. E às vezes quando eu não ia, eu levava um buco de rebarba. Pô, mestre, tá que eu ia precisar da praia? Aí o vagabundo abre o oito desse tamanho. Puta que velho. Pô, mestre, tá que eu vou te fazer. Pô, mestre, tá que eu vou te fazer. Pô, mestre, tá que eu vou te fazer.